Oi galerinha do canal, a gente vai pegar o carro para a gente ir lá para o hotel A gente vai tirar a roupa para ir para a piscina, né pai? Isso, meu filho E você vai aonde agora? Eu já estou de sunga por baixo, né pai? Vai pegar a máquina? A gente vai pegar o batmóvel Batmóvel, né Cadê a petuxinha? Teremos mais nos próximos vídeos a respeito desse passeio incrível no Vila Velute Tchau Tchau